A idade de um homem é igual à soma das idades de seus dois filhos. Se as idades dos filhos forem raízes da equação dada, a idade do pai será quando? Então, na verdade, eu tenho que resolver essa equação, que o resultado são as idades dos filhos, tem que somar e eu vou ter a idade do pai. Beleza? Então, aqui, na verdade, eu já tenho a equação pronta, é só eu resolver essa equação. Então, o coeficiente A é 1, que é o que está antes do x², tá? Coeficiente B é o menos 67, que está antes do x, e o coeficiente C é o 1116, que está livre, né? Que está um número livre de x. Então, para eu calcular aí o resultado, as raízes, a gente vai fazer baixa, tá? Só que você pode fazer por soma e produto. Só que como os números aí são maiores, fazer por soma e produto é um pouco mais difícil. Então, vamos para o básico, né? B² menos 4AC, tá bom? Então, vamos lá. Δ é igual a B², então, menos 67². Essa aqui é a conta mais difícil que tem no problema. 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 1116. Então, mais difícil é fazer essas duas contas, ó, 67 vezes 67, tá? Essa multiplicação, que eu já fiz aqui, vai dar 4.489, tá? Menos 4 vezes 1116, que é 4.464, tá? Então, aqui o Δ, olha só que bonito, essa subtração vai dar 25, né? Quem não gosta de achar o Δ igual a 25? É só felicidade, né? Porque quando a gente vier aí para a nossa segunda parte, ó, Menos B, mais ou menos, raiz de Δ sobre 2A. Aqui eu vou ter, ó, menos por menos, 67, mais ou menos, raiz de Δ, que é 25, sobre 2 vezes o A, que é 1, beleza? Então, aqui, ó, menos por menos, vai dar 67, positivo. Raiz de quadrada de 25 é 5, e aqui a gente separa em duas partes, né? O mais ou menos sendo positivo e ele sendo negativo. Positivo, 67 mais 5 sobre 2, e o negativo, 67 menos 5 sobre 2, tá? 67 mais 5 vai dar 72 sobre 2, E aqui vai dar 62, né? Sobre 2. 72 por 2, né? Não tem mistério, né? 36, e aqui também não tem mistério, 31. Então, essas aqui são as idades dos filhos, né? Como é que é a idade do pai, que é a soma das idades dos dois filhos, a soma vai dar quanto? 36 mais 31. E 36 mais 31 vai dar 67, tá? E 67, letra D, de divisão. E 38, tá? E aí Olha só